Bom, vamos lá, meus amores. Voltando aqui à explicação, falando para vocês aqui sobre propriedades da igualdade em matemática. Então, propriedades da igualdade em matemática, nós vamos estudar aqui e nós vamos ver que propriedades da igualdade, ela se refere ao relacionamento entre dois objetos matemáticos, sejam eles números ou variáveis. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês, os lápis. Então, eu tenho dois lápis. Então, esses dois lápis aqui, eles aparecem com borracha. Então, lápis grafite. Então, o que vai interessar aqui para mim vai ser a escrita, tá? Então, são dois lápis grafites com borracha. Então, se eu colocar em uma balança, eles estariam iguais. Estariam no mesmo tamanho, estariam com o mesmo peso, porque ambos têm borracha, tá? Então, se eu tirar a borracha de uma, de um lápis aqui, então ele ficaria diferente, porque estaria faltando a borracha em um, e se eu colocar em uma balança, um vai pesar mais do que o outro por conta da borracha. Nas propriedades de igualdade, ele é indicado pelo símbolo igual, que sempre fica entre dois objetos. Então, para dizer que eles são iguais. E essa expressão, ela é usada para estabelecer que os dois objetos matemáticos, eles representam o mesmo objeto. Em outra palavra, esses dois objetos são a mesma coisa. Então, se eu pegar esse lápis e pegar esse e dizer qual dos dois lápis você quer usar, os dois vão escrever na mesma cor, vai ser o lápis grafite. Terão borrachas e apagarão do mesmo jeito, então eles são aqui a mesma coisa. Tanto eles escrevem com a mesma cor, porque não vai ser cores diferentes aqui do lápis, só o que está mudando é a pintura aqui de fora, mas a escrita será a mesma e apagarão do mesmo jeito, porque tem borracha. Eu só quero olhar para a minha imagem no vídeo. Então, você vai estar apagando do mesmo jeito. Escreve do mesmo jeito, com a mesma cor, porque eles são iguais, e apagam também do mesmo jeito, porque eles têm borracha e vão apagar tanto quanto o outro. Já nesse caso aqui, eles são totalmente diferentes. O que acontece se eu tirar, observando essa balança aqui, se eu estou com essa balança, com uma caderneta e um lápis de um lado, um calculador e um lápis do outro? Então, o que será que acontece se eu tirar o lápis do prato esquerdo da balança? Será que a balança vai continuar com o mesmo equilíbrio? Ou seja, aqui eu tenho um equilíbrio, porque estão iguais. Então, nem eu tenho um mais nem um menos, eu tenho igual aqui. Porque ele está do mesmo tamanho, está com o mesmo tipo aqui de borracha. Então, não está diferente. Se eu colocar em uma balança, eles não estão pesando igualmente. Mas, se eu pego aqui de um lado, coloco um potinho e o outro não tem, então esse lado aqui vai pesar e esse aqui vai ficar bem leve. Então, o lado que fica leve, ele vai subir, o pesado ele vai descer. E, no caso aqui, se eu tirar um lápis do prato esquerdo, a balança vai ficar igual, se eu tirar esse lápis aqui. Ele não vai ficar igual, porque aqui ele vai estar pesando e vai baixar esse lado. Observem aqui. Então, para que serve uma balança, gente? Quando a gente tem uma balança, assim, com dois pesos. Então, eu tenho no próximo slide, três imagens de balança com objetos nele. Então, vamos observar em qual das imagens vai ter mais equilíbrio e em qual das balanças no segundo prato vai estar mais pesado e qual é o primeiro que está mais pesado. Então, observando nessa imagem aqui, vamos ver para que serve a balança, qual delas vai ter equilibrado, qual da balança no segundo prato vai estar mais pesado e qual vai ser o primeiro. Então, qual desses aqui, o primeiro que vai estar pesado, se vai ser o primeiro prato ou o segundo. No caso, a segunda balança aqui, ela está o quê? Ela vai estar igual. Está vendo? Vai estar igual. Aqui ela está diferente. Essas outras, elas estão diferentes. Já essa segunda, ela está igual. Ela está com o mesmo peso. Já o terceiro, a terceira imagem, a terceira balança, o primeiro prato, ela vai estar com menos e o segundo prato, ela vai estar com mais, ela vai estar mais pesada. Ou seja, a gente pode concluir que a balança do meio, opa, eu pulei. Aqui, o primeiro prato, no caso aqui dessa primeira balança, o primeiro prato, ele está mais pesado do que o segundo. Observe que o primeiro prato, ele está com um caderno e o segundo prato, ele está só com o lápis. Então, o caderno, ele vai pesar mais que o lápis. Então, vai estar aqui diferente. Ele não está com o peso igual. Está diferente. Nessa outra balança, O segundo prato, ele aqui vai estar mais pesado. Então, do que o primeiro prato. O primeiro prato, ele está maneirinho. Já o segundo prato, ele está mais pesado. Se eu tiro esse caderno daqui, coloco esse lápis, ele vai ficar igual. Do mesmo jeito, se eu fizer aqui. Ou se eu pegar os dois cadernos e colocar nos dois lados da balança. Então, eles terão o mesmo peso. Então, aqui, eles estão com o mesmo peso. Então, eles estão, eles são iguais. Os pesos aqui são iguais. No caso da primeira e da segunda balança aqui, eles são diferentes. Não são iguais. Está vendo que eles não são iguais? Que o primeiro prato, ele pesa mais do que o segundo. Já na segunda balança, o primeiro prato, ele é maneiro. E o segundo prato é que pesa mais. Já na terceira balança, eles são iguais. O peso dele, do primeiro prato, está igual ao peso do segundo prato. Então, eles estão iguais. Eles têm o mesmo peso. Ou seja, a gente conclui que... Bora, amor, E-mail. A balança do meio, ela está equilibrada. Pois o que está de um lado tem o mesmo peso que o outro. Então, eles estão com o peso iguais. Então, o peso aí dessa balança, ela está igual. Tanto do lado direito, como do lado esquerdo. Vamos ver esse outro aqui, gente. Aqui, eu tenho um caderno com um lápis, a calculadora e um lápis. Se eu retirar esse lápis dessa primeira balança, se eu retirar o lápis do prato esquerdo da balança, o que eu precisarei para fazer que a balança fique no equilíbrio? Sabe dizer, Micael, o que eu faço aqui? Se eu retirar aqui, eu estou com o lápis e a caderneta no lado esquerdo, o calculador e o lápis no lado direito. Aí, o que acontece? Se eu tiro o lápis aqui do lado esquerdo, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer para que a balança fique em equilíbrio? Não fique um lado mais pesado do que o outro. Que ela fique igual. Que ela se iguale o peso. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tirar o lápis do outro lado. Isso, eu tenho que tirar o lápis do outro lado. Porque senão, esse lado ele vai pesar mais. Ou eu tiro esse lápis ou eu coloco ele, o outro lápis, de volta. Obrigada, Micael. Eu não posso voltar a colocar o lápis no prato esquerdo. Ou eu coloco, se eu não posso colocar, eu quero colocar, mas eu não posso. Então, o que é que eu tenho que fazer para que a balança fique equilibrada? Eu tiro o lápis do lado direito. Se eu tirar o lápis do prato esquerdo, precisarei tirar o lápis também do lado direito. Então, aqui, conclusão, a gente pode chegar sobre o caderno e a calculadora. Deixa eu ver aqui. Pedro Guilherme, me responda aqui, amor. A que conclusão eu posso chegar sobre o caderno e a calculadora? Tira. Botando os dois no mesmo peso. Não, assim, preste atenção. O lado esquerdo, ele estava com o lápis e a caderneta. Do lado direito, a calculadora e o lápis. Aí, eu tirei o lápis aqui do lado esquerdo. E para que o lado direito ficasse igual ao lado esquerdo, eu teria que tirar o lápis. Então, eu tirei os dois lápis. E eles ficaram iguais. O peso ficou igual. Então, aqui, conclusão, eu posso chegar com a caderneta e a calculadora. Eles têm o quê? O mesmo peso. Eles têm o mesmo peso. Muito bem. Então, eles vão ter aí o mesmo peso. Então, tanto a caderneta como a calculadora, eles terão aí o mesmo peso. Para eles poderem ficarem iguais. Perceba que o peso do caderno, ele equivale ao mesmo peso da calculadora. Então, se eu coloco um lápis de um lado e não coloco do outro, vai pesar o lado que eu coloquei o lápis. Porque vai ter uma diferença aí de poucas gramas para o outro lado. E quando os pratos estão equilibrados, os pesos, eles são equivalentes. Ou seja, eles são iguais. E quando eles estão desequilibrados, eles não têm o mesmo peso equivalente. Então, se eu voltar aqui nessa imagem, aqui ficou o peso, o peso não ficou equivalente. Mas, já nesse caso, está com o peso equivalente. Porque tanto o peso da balança, da balança aqui do lado esquerdo, ele está igual do lado direito. Vamos ver outro exemplo aqui, gente, para vocês. Vamos observar aqui a igualdade. Eu tenho uma pera, mais 6, mais 7, mais 3, mais uma maçã. Que é igual a 1 maçã, mais 7, mais 1 pera, mais 1 maçã, mais 1 maçã, mais 1 maçã. Mantendo aqui a igualdade, vocês conseguem descobrir a quanto é que vale uma maçã. O que você precisa observar nessa igualdade aqui? Vocês sabem o que é que é preciso observar? Vocês chegariam a essa resposta? Queria como? Alguém saberia? Vou tentar ajudar aqui. Vamos lá, Jimmy. Diz aí, amor, por favor. Se pera, mais 6, mais 7, mais 3, mais maçã, que é igual a maçã, mais 7, mais pera, mais maçã, mais maçã, mais maçã, quer dizer que pera, quer dizer que pera, quer dizer que pera é, não, maçã é 6. Eu tenho um pesadinho, Algo, para a gente saber como é que chegaria a resposta. Vamos lá ver como é que a gente chegaria? Não tem problema, Jimmy, é só um teste aqui. Mas agora a gente vai dizer como é que a gente chega a esse resultado. Não se preocupe, tá? Então vamos lá, ó. Eu preciso saber a quanto é que vale uma maçã. Mas tem tanta coisa nessa igualdade, vou tentar deixá-la mais simples, tirando o que tiver repetido dos dois membros. Então primeiro a gente ia fazer o quê? Ia retirar aqui o que estava repetido. Então tem a maçã, tem a pera, então a gente ia tirar ela. Nós tínhamos aqui o número 7. A gente também ia retirar. Aí ficaria as maçãs e o número 6 e o número 3. Então vai estar aqui nesse número o valor de cada, que equivale a cada maçã. Então se aqui eu tenho 6, o 7 ia tirar, né? Já ia tirar porque ela estava igual. A pera também. Eu ficaria 6 mais 3, que daria 9. Então olhando aqui para as maçãs, eu percebo que se eu pego essa maçã com essa maçã aqui, posso tirar ela. Essa outra também, então vai sobrar só uma que vai ter o peso de 3. Se eu tenho o número 6 e aqui eu tenho 6 mais 3. E aqui eu tenho 3 maçãs, 3 mais 6 dá 9. Então eu percebo que aqui essas maçãs, cada uma vai valer 3. Porque 3 mais 3 mais 3 mais 3, ele dará 9. Com essas duas maçãs aqui eu não vou contar, porque o que estava repetido eu tiro. Então o valor da maçã seria 3. Vamos lá, vamos conferir? O passo a passo como tornar a igualdade mais simples é retirando os elementos iguais em cada membro da igualdade até chegarmos à resposta. Então eu tirei a pera, tirei o número 7 que está igual e tirei aqui essas duas maçãs que estão iguais. Voltando aqui. Posso tirar uma pera de cada membro, então eu posso tirar ela. Uma maçã de cada membro, então eu posso tirar uma maçã também de cada membro. E o 7 de cada membro. Então vamos ver como ficaria. Fica assim, ó. Tira a pera, tira a maçã, tira o número 7. Ficou aqui 6 mais 3 igual a maçã, mais maçã, mais maçã. Ou assim, ó. 6 mais 3 não dá 9? Deixa eu só me dizer, tá bom? Então aqui, ó. Então a gente ia fazer como? A gente ia retirar o que estava repetido. Então o que estava repetido era a pera, a maçã, a gente podia retirar uma e retiraria o número 7. Ficaria 6 mais 3 igual a maçã, mais maçã, mais maçã. Ou assim, 6 mais 3 dá 9, que é igual a maçã, maçã, mais maçã. Que no caso vai ser a conclusão seguinte. Posso pensar em um número que somando 3 vezes ele dá 9. A gente pode pensar em um número que somando ele 3 vezes ele vai dar 9. Qual é o número? O número 3. A gente também pode pensar que 3 multiplicado por qual número resulta em 9? Ele mesmo, o número 3. E também posso pensar que 9 dividido por 3 vai dar o resultado de 3. Portanto, finalmente, o rapaz aqui descobre que a maçã equivale a 3. Ó, 3 mais 3 mais 3, que vai dar 9. Então aqui ele está com a igualdade. Outro exemplo que a gente tem aqui para vocês é o que está no livro, na página 131. Quando eu coloquei esses objetos nos dois pratos, a balança ficou em equilíbrio. Isso significa que as somas das massas dos objetos colocados no prato são iguais. Então aqui não está o mesmo valor de cada caixa, mas somando deu igual. Onde ela colocou em um dos pratos da balança, 2 mil gramas, que no caso vai dar 2 quilos. E duas caixas, cada uma com 1 quilo. E no caso vai dar 4 quilos ou 4 mil gramas. Já no outro prato da balança, ela colocou uma caixa com 3 quilos, 3 mil gramas. Mais uma caixa de mil gramas, ou seja, 1 quilo. E somando aqui também, ela dará 4 quilos ou 4 mil gramas. E para representar esse equilíbrio por meio de uma igualdade, ficaria 2 mil mais mil mais mil. Que é o mesmo que 3 mil mais mil. No caso aí, Camila, o nome dela. Se Camila colocar um objeto de 2 mil gramas em cada um dos pratos da balança, ela vai continuar com o mesmo equilíbrio? Então ela tem 4 mil aqui e 4 mil aqui. Está igual. Se ela colocar 2 mil gramas aqui, com mais 2 mil gramas aqui, vai ficar o peso igual ou vai ficar diferente? Quem sabe me dizer aí. Vem levantar a mão primeiro, responde. Bota o seu nome, Gabriel Ouro 4. Quem é Gabriel Ouro 4? Só eu, Gabriel Ouro. Mais uma coisa. Só eu, Gabriel Ouro. Se eu colocar 4 mil gramas no prato esquerdo e 4 mil gramas no prato direito, vai ficar o mesmo peso? Vai continuar em equilíbrio ou não? Vai. Por quê? Porque vai ter o mesmo peso. Vai ser aí o mesmo, a mesma quantidade de massa, né? Então, se ela colocar 4 mil, 2 mil gramas no prato esquerdo e 2 mil gramas no prato direito, ela vai continuar com o mesmo, com o mesmo equilíbrio, vai ficar com a mesma massa. E se, Camila, colocar 250 gramas no prato esquerdo? Obrigada, Gabriel. Vou passar para o outro colega agora, beleza? Tá. Se eu colocar 250 gramas aqui no prato esquerdo e 500 gramas aqui no prato direito, vai ter o mesmo equilíbrio ou muda? Guilherme, quarto sei. Tia? Se eu colocar 250 gramas no prato esquerdo e 500 gramas no prato direito, ele vai continuar com o mesmo equilíbrio? Não. Ou vai mudar o equilíbrio aqui? Vai mudar o equilíbrio. Vai mudar, né? Porque vai ser o quê? A soma vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque esse aqui, no prato esquerdo, ele vai estar com 4.250, enquanto o prato direito, ele estaria com 4.500. Então, ele ia ter um desequilíbrio. Aí, um ia ficar maior do que o outro. Então, não seria igual. Muito obrigado, meninos. Eu agora vou dar um pequeno intervalo pra vocês de 10 minutinhos, tá? Dá um intervalo aqui de 10 minutos. Na volta, preste atenção. Escuta aqui, gente. 10 minutos. Na volta, estarei explicando a atividade e dizendo quanto tempo vocês terão pra fazer a atividade. Oi, Bianca. Oi, Bianca.